Quempão, falando sério agora, atualiza aí, ontem a gente teve aquele episódio lá do Fortaleza, e eu repeti o nacionalmente, CBF, deu em que até agora, e em que que vai dar, e em que que foi apurado até agora. Fecha no Quempão, vai. Deu nada, não vai dar em nada, e vai seguir do mesmo jeito. Meu amigo, ontem teve jogo da Copa do Brasil, que o Fortaleza não quer jogar. Você acha que teve algum clube que fez pelo menos um minuto de silêncio? Precisa morrer alguém, infelizmente, neste país é isso. Quando acontece a tragédia, tragédia letal, não é uma tragédia de morte, porque a tragédia foi clara. Repercussão não só nacional, mas repercussão mundial com tudo que aconteceu no Fortaleza. Até agora, a CBF sequer, gente, a CBF, o presidente Ednaldo, sequer ligou para o Marcelo Paes. A CBF, ao invés de mandar uma nota de repute, poderia muito bem ter ido lá na sede do Fortaleza. Você não percebe quando acontecem algumas tragédias, algumas coisas no país, não vai lá o prefeito da cidade se solidarizar com as pessoas que foram vítimas, o governador do Estado, até o presidente da República vai. Aí o presidente da CBF só faz uma nota de repute. O que é que não veio aqui na sede do Fortaleza? O que é que vocês estão precisando? O que é que a CBF pode fazer para impedir que aconteçam outras tragédias? O que é que vocês estão precisando nesse momento? É não jogar? É isso? Vocês não querem jogar quinta-feira que vem a Copa do Brasil? Pois então, pronto, nós vamos tentar ajudar aqui, vamos tentar minimizar a dor que vocês estão sentindo. Nem isso, meus amigos, nada. Aí fica o STJD com as notinhas, é, nós vamos punir o esporte, vamos tirar a torcida do esporte. Meu amigo, o esporte já tem isso desde 2022. A torcida do esporte já teve problema no jogo contra o Vasco, já saiu, aconteceu um monte de coisa. Ficou fora vários jogos. Ano passado a torcida do esporte ficou vários jogos fora. E você acha que vai resolver? O STJD acha que só assim vai resolver? Enquanto não cortar na carne, não vai ter problema. Enquanto não cortar, não for lá em cima, ou não for um valor bem grande mesmo, 50 milhões de reais, pronto. Meu amigo, mexeu no bolso nesse país, no instante resolve. Porém, a gente sabe como é. O próprio país, eu fiz essa pergunta para o país lá no aeroporto. Você acredita mesmo em um país como o nosso, conhecido como o país da impunidade, futebol brasileiro, conhecido pela impunidade, se acha que vai ter alguma coisa? Ele disse, eu acho que não. Os jogadores também pensam isso, que acham que não. E está aí. Mais de 24 horas, já estamos chegando perto das 48 horas e nada, nenhuma medida. E detalhe, vão encontrar alguém, aprendeu não sei o que, empreendeu outra pessoa. E aí, a medida prática para não ser repetido isso, para não acontecer. A procuradoria, a notícia vem de Pernambuco, a procuradoria do STJD pede portões fechados para o esporte, mas a medida ainda cabe a aprovação do presidente. Sabe por que é complicado isso aí, na minha opinião? Porque vai torcida única, sem torcida, os caras vão continuar fazendo, porque esse episódio não foi lá no estádio. Foi no deslocamento do time, então isso pode acontecer com o portão fechado, com o portão aberto, com o portão fechado. Ou seja, para a ação desses bandidos aí, isso independe, gente. Agora, o... Só para completar. Espera aí, a gente só tem... Só há um detalhe que é bem diferente. Ontem, inclusive, o Chagas Rock, querido lá da Serra Amor, lembrou, a gente também já sofreu com isso. A Serra Amor lá também já teve uma emboscada. Só há uma grande diferença, meus amigos. Foi contra os jogadores. É a delegação de um cúmbe. Não foi uma briga de torcida, um Antônio Bezerra no terminal da Lagoa. Foi um time que acabou de jogar com outro. Estava trabalhando. É muito grave isso, não é uma questão... Não que a vida de um torcedor seja menos valiosa, mas tudo está errado. Mas aí começa com o quê? Começa com briga de torcida, depois com invasão de CT e agora com isso. Então, é preciso manter um freio, colocar um freio para acabar. É como ontem mesmo os jogadores do Fortaleza falaram. Começa com uma bomba, depois começa com uma pedra, agora são os dois. Daqui a pouco é com uma arma, daqui a pouco é com um tiro, um fuzil, uma granada. E aí vai até quando? Até morrer alguém? Então, ou se corta agora ou se resolve. Porque o que mais me preocupa é ter alguns compararem como se... Não, é porque a torcida também foi isso. Não, que os caras pegaram uma delegação de um clube que estava saindo de um estádio. Ah, mas foi no caminho da... Ué, a delegação de um clube. Não tem como. Já imaginou um negócio desse? Ó, lembre-se que já aconteceu isso com outros clubes. O próprio Bahia... Mas detalhe, gente, o do Bahia foi a própria torcida do Bahia. Foi a torcida do Bahia revoltada com o clube. Então, essa não foi uma torcida rival contra um time que tinha jogado contra a equipe dela. Ia acontecer isso e não ter nada. Ah, porque não existe na legislação... Cria-se! Ah, porque não foi dentro do estádio, né? Pô, e quer dizer que se tivesse morrido, não ia ter... A minha dúvida é só o seguinte. Quer dizer que se tivesse morrido alguém ontem, dez pessoas tivessem morrido, não ia acontecer nada, porque não está na legislação. Mas o STJD pode punir. Deve, não é questão de pôr, é que deve. A partir do momento que identifica que é torcedor de determinado clube e foram identificadas as pessoas que fazem parte... Em cima das torcidas organizadas, de uma das torcidas organizadas do esporte, o STJD tem que punir. Em cima disso que você está falando, Reino? Não é, no meu entendimento, com todo respeito aí ao futebol pernambucano, ao esporte recife. Meu amigo, tem que punir o esporte. Ah, mas tem que dar exemplo. Sim, tal, tal. Afasta o esporte da... Ó, esporte, você está punido. Foi a sua torcida. Uma torcida reincidente. Aconteceu isso em vários locais. Aconteceu na Arena Castelão, a torcida do esporte bagunçando. Lá mesmo, em Pernambuco, com a torcida do Ceará, com a torcida do CRB. Esporte, você vai ser punido. Você vai estar fora... A partir de agora, está fora do campeonato. A torcida será banida do futebol. Tem que cortar na caixa. Isso já aconteceu na Inglaterra. Tem que ter punição severa. Se não tiver, é igual o Mário Campos está dizendo, vai esperar morrer alguém, um jogador. Agora tem um detalhe, viu? E eu acho que isso pode embasar a decisão do STJD, uma eventual decisão do STJD, que precisa se manifestar, é que o Estatuto do Torcedor determina que o mandante do jogo, em um determinado raio do estádio, que eu não lembro agora de cabeça qual é esse raio, ele responde pelo que ia acontecer ali. O ônibus do Fortaleza me parece que estava a 8 quilômetros da Arena Pernambuco. Já estava fora do raio. Já estava fora do raio, né, Germana? Já estava fora do raio, mas a torcida é do esporte. A torcida é do esporte. E foi identificada, não só as pessoas, o CPF, como estava lá na blusa deles, eles todos com a blusa da torcida organizada. Tem que ter punição, tem que ter punição exemplar. Inclusive, a governadora de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, determinou uma rigorosa apuração da polícia civil. Mas é óbvio. Sim, mas é claro, Mário Kempis, o que eu estou dizendo é que tem que ter punição exemplar. Uma hipótese, isso aqui eu estou tirando da minha cabeça. Mas que tem que ter, Lúcio? A gente está dizendo isso desde hoje. Eu estou tirando da minha cabeça. Não resolver o portão fechado, banimento de torcida, mas... Exclusão de campeonato. Exclusão de campeonato. Exclusão de campeonato já poderia ser uma medida extrema. A polícia prendeu alguém? Até agora a gente não tem. A polícia não apreendeu nem os artefatos, nem os explosivos. A polícia sabia que tinha bomba e não foi nada. Agora, um detalhe. Exclusão de campeonato é uma hipótese. Por que não se pensa, por exemplo, em inversão de mando de campo? Como assim? O esporte que joga aqui, a próxima partida que o esporte joga aí em casa, joga no campo do adversário. O mando de campo seria do adversário. É um hipótese, eu estou levantando um hipótese. Só na tua opinião. Se o esporte, o afastado do campeonato, a torcida de qualquer time da Copa do Nordeste vai pensar duas vezes antes de fazer o que a torcida do esporte fez. Mas muito mais do que isso. Mas tem que ter resposta na legislação também. Claro. Tem que afastar o time e punir. Punir os bandidos. Pegar, identificar e punir. Eu acho que todos nós aqui somos conscientes e temos certeza de que é muito difícil punir o CPF das pessoas. A gente sabe disso. Mas imaginemos que consiga. Eles prendem 30 pessoas, uns 200 que estavam lá. Prenderam as 30 pessoas. Vão ser julgados, condenados, um ano. Você acha sério mesmo, num país desse, onde nós estamos, com a legislação, com a justiça, o sistema carcerário, tudo que nós vivemos, você acha que resolve o problema, prender eles? Como se não tivesse ouvido. Mas tem que fazer alguma coisa, Maruquinhos. Claro que é isso que eu estou querendo dizer. Tem que fazer alguma coisa. Além disso, eu acho que muito mais do que isso, que eu acho que não resolve, muito mais do que isso, seria uma punição aos clubes para cortar. Eu sempre fui contra punição esportiva em caso de torcedor, porque um clube não tem como controlar o que a pessoa faz. Mas já chegou um momento no futebol brasileiro que é preciso que os clubes tomem a frente dos seus torcedores. Então, os clubes precisam, infelizmente, saber quem é o torcedor que vai para o estádio ou o torcedor que veste sua camisa. Perfeito. Porque se não for assim, não tem como controlar. E a punição tem que ser severa e muito ao clube, para que não só o torcedor de bem seja o fiscal, porque é só você lembrar. Antigamente, você jogava qualquer coisa no campo, não tinha nenhum problema. Hoje, quando a pessoa joga, o próprio torcedor é o fiscal. O próprio torcedor é o fiscal. E aí, não pode fazer isso, não tu vai prejudicar a minha culpa. Então, tinha que ser desse jeito. E o clube ser punido severamente. Para ir sim, o clube, até o clube pensar, não só o torcedor, mas o clube, ó, eu só vou deixar entrar no estádio aqui, saber quem é a pessoa que está entrando no estádio. Porque, do contrário, meus amigos, só achar que com a punição, uma prisão de 10, 20 pessoas, que a gente sabe que não vai acontecer. Você sabe que já aconteceram inúmeros episódios. Inclusive, com morte de torcedor. E não teve isso. Meu amigo, a Arena Fontenal foi desabar. Morreram oito pessoas. Pergunta se tem alguém preso. O Ninho do Urubu morreu. Crianças. Crianças morreram dentro do CT. Pergunta quantos estão presos. Aí você acha mesmo que vão prender, que vão prender e condenar alguém, que não morreu ninguém, porque era um clube de futebol, como se o futebol fosse realmente dentro, tivesse essa conmoção para prender as pessoas. Nunca aconteceu isso. Por isso que eu me defendo hoje, a carne. Tem que defender. Você fala para identificar o torcedor, mas a briga não acontece lá dentro, não. Dificilmente acontece a briga dentro de estádio. Aqui acontece. Inclusive, a gente tem... A cidade do Ceará com a outra... A gente tem visto muita... Fortaleza da mesma forma. Mas o que acontece mais é fora, nas avenidas, nos terminais, no entorno dos estádios. Inclusive, a gente tem visto muita comoção em relação a... Ah, porque tem que ser torcida única, ah, porque... Mas o episódio não aconteceu dentro do estádio. Não foi lá, dentro do estádio, dentro dos domínios lá deles, que o episódio aconteceu. Informação que está chegando agora, abraçando Gleidson Páscoa, aqui da TVC. O raio, segundo o Estatuto do Torcedor, é de 5 quilômetros. O Estatuto do Torcedor diz que num evento esportivo, o clube mandante é responsável por tudo o que acontece, por garantir a segurança num raio de 5 quilômetros da praça, onde acontece o evento esportivo. Certamente vai para a justiça desportiva, o esporte vai recorrer... Eu estou com mais tempo, não vai dar em nada. Mas que tem que haver com a punição, isso aí tem. Fecha aqui rapidinho. Jogador atualmente parado, e o presente vai para ele, que nunca jogou, mas está parado. O pintão aqui do programa. Eu não sou jogador parado, sou ex-jogador de futebol. Eu vou fazer um movimento.